Eu há muito tempo procurei um Deus assim Que pudesse me abençoar, olhar pra mim Como eu procurei, mas não encontrei Só Jesus mudou o meu viver E eu pude ver Os laços de morte me livrou Com seu poder Sou feliz assim Cristo vive em mim Não há Deus maior que esse Deus Que salva o pecador Perdoando os meus pecados Me fez mais que vencedor Pense bem no mundo como está Não tem amor Hoje Jesus Cristo quer curar Ele vai tirar tua dor Nunca diga vão Abra o coração Não há Deus maior que esse Deus Que salva o pecador Perdoando os meus pecados Me fez mais que vencedor Não há Deus maior que esse Deus Que salva o pecador Perdoando os meus pecados Perdoando os meus pecados Me fez mais que vencedor Fez mais que vencedor Fez mais que vencedor Eu tenho mais que vencedor Eu tenho mais que vencedor Eu tenho mais que vencedor